Olá minha preciosidade, estou aqui ansiosamente te esperando para o dia mais especial da nossa vida, o nosso casamento. Eu te amo. Eu quero dizer que eu te amo muito, 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 que hoje é o dia mais feliz da minha vida, tudo que a gente planejou, que a gente se organizou e Deus abençoou e a gente está aqui hoje. Te amo muito. Para a maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor, sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gostar de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração, pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gostar de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração, pra este dia chegar. Fiz uma oração, pra este dia chegar. Vocês terão problemas, vocês terão lutas, vocês terão dificuldades na caminhada de vocês. Mas quando você tem essa consciência de que a vida desta moça está nas tuas mãos, ah, você entregará tudo pra vê-la satisfeita e feliz. Você vai fazer de tudo, você vai abrir mão de tudo, mas não vai abrir mão do seu casamento. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gostar de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração, pra este dia chegar. Mas vocês precisam entender que a vida de um está na mão do outro. E tudo que vocês forem fazer é pra que o outro possa estar sempre feliz. sempre olhando para o casamento, sempre olhando para a frente. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração, pra este dia chegar. Fiz uma oração, para encontrar meu par. Fiz uma oração. Fiz uma oração.